E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena, começando mais um vídeo pra vocês Então já vai deixando aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo Se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo da série Caçadores de Lendas aqui no GTA V E se possível, compartilha esse vídeo com seus amigos Pessoal, estamos aqui no GTA V, às 3 horas da manhã Isso mesmo, às 3 horas da madrugada Galera, é o seguinte, eu estou aqui na frente da igreja, aonde tudo começou Eu vou fazer um resumo aí da lenda, pra quem não conhece, saber aí, quem foi a mula sem cabeça Olha aí pessoal, essa igreja, ela é muito antiga E muitas pessoas foram enterradas aqui, bem ao pé da igreja Olha que loucura galera Então vamos lá Quem foi a mula sem cabeça Galera Existia uma mulher Que ia na igreja todos os finais de semana E ela acabou se apaixonando Pelo padre da igreja galera E como vocês sabem, o padre não pode se relacionar com as mulheres E o que que aconteceu? Essa mulher, muito apaixonada por esse padre Acabou seduzindo o padre Isso mesmo, acabou seduzindo o padre E quando isso ocorreu? Quando Ela foi se confessar Estava só ela e o padre E ela acabou seduzindo ele Dê um beijo E vocês já sabem O resto né galera Vocês já sabem O que aconteceu O que que aconteceu? Eles começaram A se relacionar A se encontrar Só Que não esperavam Que a população Que frequentava a igreja Ia descobrir E acabaram descobrindo Aconteceu Que a população Amaldiçoou essa mulher Porque é um pecado muito grande O que ela fez Se relacionar com o padre E fazer o padre Pecar Com isso Ela foi condenada A virar Uma mula Mas não uma mula qualquer Uma mula Sem Cabeça Uma mula Sem cabeça E em vez de ter uma cabeça A cabeça seria Fogo Isso mesmo Não teria cabeça A mula não teria cabeça Mas a cabeça Seria Fogo Pessoal Essa lenda É muito cabulosa Agora Aonde encontrar A mula sem cabeça? A lenda diz Que a mula sem cabeça Fica vagando Ao redor Ao redor Da igreja Fica vagando nos campos Ao redor da igreja Será que vamos conseguir Encontrar ela aqui Pessoal Como eu falei Já passou aí Das três horas Da madrugada Então Vamos Tem Meu Deus O que é aquilo? Tem algo pegando fogo ali Pessoal Tem algo pegando fogo? Minha nossa Ué O que é aquilo Velho Galera Meu Deus É a mula sem cabeça Veio Cara É a mula sem cabeça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já vou pegar uma arma Aqui Vamos Vamos que vamos Galera Meu Ela tá lá Parada ainda Minha nossa Meu Deus Galera Tá vindo pra cima Da gente Caraca Meu Deus A mula Tá perseguindo a gente Caraca Tá pegando fogo Mesmo Você é louco Olha ela lá Meu Deus Pessoal Pra onde a gente vai Velho Cara Meu Deus A mula Tá perseguindo a gente Velho Ela existe Cara Não tô acreditando Meu Vamos correr Aqui ó Tem um trailer Aqui galera Vamos correr Pra cá Será que ela parou De vir atrás Da gente Não não Tá aqui ainda Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ainda Tá vindo Tá vindo Tá vindo Pula 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 Cerca Galera Olha a mula Aí Velho Meu Deus Cara Meu Deus Velho Ela tá em volta Aqui do trailer Nossa Tá pegando fogo Em tudo Aqui Nossa Olha ela Olha aí Galera Galera Vamos meter bala Nela Vamos meter bala Vamos meter bala Que isso Olha aí Vai Vamos tentar matar ela Morre 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 Meu Deus Não morre Meu Deus Corre 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 Vamos voltar pra igreja Vem Vamos voltar pra igreja Pessoal Eu acho que a única maneira Da mula sem cabeça Sumir É voltando aqui Pra igreja Acho que a única maneira É trazer ela de volta Aqui Para o padre Meu Deus do céu A única maneira De ela sumir Deve ser aqui Deve ser aqui A gente tem que conseguir Matar ela aqui Galera A gente tem que Matar ela aqui Ah Vou ter que usar Uma coisa mais pesada Aqui pessoal Vou ter que usar Uma coisa mais pesada Então Não morre Não morre Não morre Meu Deus Será que não tem nenhum padre Aqui galera Pessoal Será que não tem nenhum padre Aqui Minha nossa Meu Deus Pessoal A mula sem cabeça Sumiu Velho Você viu Que lenda Cabulosa Espero que vocês Tenham curtido Então Se você curtiu Deixa o seu gostei Compartilhe o vídeo Com seus amigos E se você não foi inscrito No canal Se inscreva Para não perder Nenhum vídeo Da série Caçadores de lendas Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau